O que é a Festa de Cinema de Animação? O que é a Festa de Cinema de Animação? Diretor criativo da Mostra Festival de Animação em Lisboa Do realizador da animação da curta-metragem O Rapaz Roxo, Alexandre Siqueira Que teremos uma conversa via Zoom E o nosso moderador, Fábio Ribeiro Representante da Anima Estúdio Criativo Então, desejo a todos uma boa sessão Está aberta a perguntas e respostas A nossa conversa será pelo Zoom Com as pessoas que citei aqui Muito obrigada e uma boa sessão a todos Boa tarde a todos Muito obrigado por terem vindo, antes de mais A animação é uma coisa recente Aqui Eu acho E dando estes primeiros passos Nós estamos envolvidos A Anima está envolvida E achámos Por isso é que nos juntámos a esta iniciativa De modo a conseguirmos Impulsionar a animação aqui Não é? Eu não vou falar sobre o filme O filme não me compete Acho que é interessante Surgiu esta possibilidade de termos o Alexandre Siqueira Hoje aqui conosco E o Fernando Galrito O Alexandre Siqueira É o realizador deste filme Se não me engano é o segundo filme Eu poderá falar um pouco mais sobre isto E o Fernando Galrito É o diretor da Monstra Como foi dito E o que me interessa a mim Ou o que eu acho que poderíamos falar aqui É perceber Como é que nós conseguimos alavancar os nossos filmes Como é que nós conseguimos dar este primeiro passo na animação Como é que nós conseguimos A conversa da manhã é sobre financiamento Mas esta também tem um pouco a ver com isso E porquê a questão dos festivais? Porque em termos de curtas metragens E de autores que querem lançar os seus primeiros filmes Os festivais têm um papel bastante importante No fundo trazem essa visibilidade Têm acesso a esses fundos Conseguem fazer viajar os filmes E juntar as condições para eles se realizarem No entanto Com esses festivais Esses festivais também trazem algumas condicionantes Nós ao estarmos a entrar para esses festivais E para esses fundos Nós vamos ter de fazer compromissos nos nossos guiões Compromissos nas nossas ideias Compromissos nas nossas histórias Nós estamos a passar agora por isso E o que eu queria trazer até aqui É pessoas que já estão no meio Que já lidam com esses compromissos Que já lidaram Eu de certeza que lidou com esses compromissos Para chegar até ao filme que trouxe até aqui Perceber como é que eles navegaram essas águas E como é que eles navegam essas águas Tentando chegar ao fim Com aquela ideia que no início nos fez Ter vontade de fazer um filme Em primeiro lugar Que é isso E aqui é um pouco isso É tentar perceber como é que nós conseguimos fazer Que as nossas ideias cheguem ao Ao ecrã Pronto, e no fundo É um pouco partilha de experiências Eu acho que isto também é importante Nós às vezes vivemos um pouco fechados E cada vez mais agora com o Covid Fechados de embolhas E termos a oportunidade de partilhar um pouco As nossas experiências com outras pessoas Abrir um bocado dos nossos horizontes Porque o mercado neste momento é um mercado global E nós temos de ter isso em mente Por mais que a identidade Tenha de ser nossa própria O mercado é global E nós temos de saber navegá-lo Para conseguirmos levar as coisas a bom porto E acho que esse é o objetivo desta conversa E acho que não vou falar muito mais Porque na verdade deles é que têm de falar hoje Mas qualquer pergunta que tenham, por favor Estão à vontade Essa é a ideia também, não é? E nós cá em Maputo Ainda não temos muita experiência na animação Exato E o que é que achas que falta? Acho que falta mais Mais conhecimento Conhecimento técnico, não é? Tu faz o que, desculpa? Eu faço ilustrações Mas minha paixão, não é? É na animação Só que o que me falta São conhecimentos técnicos Obrigado Nós aqui temos Alguma dificuldade Nesta área Eu falo isso porque Muitos não têm apostado Por falta de algum conhecimento Algum conhecimento Falo isso porque Porque antigamente Muitos que estavam ligados A desenho Tinham uma escola de artes visuais Aqui bem na Baixa Então o que eu quero dizer É que falta uma formação Relacionada a essa área Que é para poder Trazer um boost Às pessoas Nesta vertente de animação Então o que falta Cá em Maputo São lugares de ensino São lugares de ensino Que vão poder facilitar Os que querem aprender E desenvolver mais nessa área Então eu acho que É o que falta Não é porque Não existem pessoas que fazem Mas o que falta É um lugar Já identificado Para o desenvolvimento Dessas três pessoas Tecnicamente Eu acho que Na minha opinião Acredito que Já há algum talento O que tem acontecido É que Os softwares Que trabalham com animação São Para o nosso mercado Para nós que estamos A iniciar São um bocadinho caros E outra coisa É um apoio A gente precisa De muito apoio Em termos de Parcerias Workshops Tem que haver Mais incentivo Eu estou Em alguns grupos De designers Daqui de Moçambique Concretamente A maior parte É de Maputo E eles têm Mostrado Trabalhos fenomenais A gente tem visto Também Agora Com a questão Do Covid Está-se a optar Muito Por Publicidades Gráficas Animações Afirma 2D Algumas Tridimensionais Mas vê-se Que são É talento nosso Não é nada importado É feito cá E muito bem feito Então A gente Claro Como disse A animação Esse tipo de trabalho Levou oito anos Requer muito Tipo De 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 Conteúdo Parte técnica Principalmente As máquinas Que se usam Tem que ser Máquinas potentes Então É um investimento Que se faz Para se conseguir Chegar A Alguma coisa Desejável Então Mas acredito Que existe potencial Que se pode Ir A frente É só mesmo Uma questão De haver Mais incentivos E A apoiar-se Os jovens Que estão Que gostam Desta área Admiram No meu caso Eu faço Trabalho Com Desenho gráfico Mas Sempre gostei Da animação Mas Não tenho Estado A desenvolver Muito Porque Tenho Primeiro Um computador Não tão potente Para isso E Sempre que quero Me dedicar Um bocadinho De tempo Para isso Às vezes Preciso De Ter algum incentivo E não tenho Então é uma coisa De amor próprio A camisola Que eu tenho Que fazer Sozinho Desenvolver Talvez Depois De mostrar E Dar As pessoas A verem O potencial Talvez Eu possa ter Um retorno E aí Já pode Ser rentável Não Não Vou fugir Muito Pelo que Já Foi dito Anteriormente Pelo 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 Meus Companheiros Aqui Realmente Existem De alguma Forma Sim Pessoas Que trabalham Com animação Mas Não podemos Dizer Que Não podemos Assumir Claramente Que sejam Animadores Como ele Falou São Entusiastas Que De alguma Forma Conhecem As ferramentas E experimentam A animação Mas Ao final Do dia Exatamente Como eu Talvez Se o dia Tem 24 horas Eu Estou 20 horas A ilustrar Estou 2 horas A animar E 2 horas Estou a dormir Não posso Considerar Exatamente Animador Por isso Não sei Se faz Alguma lógica O que estou Tentar dizer Mas é o seguinte Exatamente Quando falamos Do conceito Técnico Da coisa Equipamento Para animar A animação Não começa Simplesmente Com ter um computador E poder fazer Render Há quem consegue Fazer uma animação 2D Frame by frame E consegue animar Mas aí está O que tem Acontecido É que Os poucos Ilustradores Que temos Perceberam Que podem Fazer a animação Dos seus recursos Então O que acontece É que Estão mais Virados agora Ao invés De ilustrar Porque a animação Em duas dimensões Requere muito mais tempo Que uma em três dimensões Então preferem investir Mais em ferramentas Para animação Em 3D Do que propriamente Em 2D O segundo ponto É que talvez Como estava a dizer O meu colega Bruno Penso que esse que é o nome Bruno Silva Sim Falta Talvez É uma plataforma Onde possamos Expor Os nossos talentos Há muita gente Que realmente Só tem Um Facebook Ou um Instagram Para poder mostrar O seu trabalho Mas Talvez falte algo Como uma espécie de Entre aspas Behance Nosso Com que qualquer pessoa Que esteja interessada Em fazer uma animação Ou mostrar algum trabalho Possa procurar Nessa mesma plataforma Falta uma base de dados Um guião Onde talvez Quem realmente Gosta de fazer isso Possa lá Expor seus trabalhos Isso não é só Para quem procura Ver quem está a trabalhar Mas Para quem quer Trocar experiências Sobre animação Oi Pedro Fernandes Bem-vindos Desculpem Há aqui as Dificuldades técnicas Na verdade Faz parte Da coisa Tecnológica Então nós Acabámos de ver O Purple Boy Neste momento E estávamos um pouco Já A conversar Só para introduzir Um pouco A conversa E estávamos um pouco A falar da situação Da animação Aqui em Moçambique Muito prazer De vos conhecerem O Fernando Já 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 tínhamos falado No outro dia Mas o Pedro E o Alexandre Ainda não Ainda não Nos conhecia Bem-vindos Aqui à nossa conversa Estava a dizer Agora mesmo Que Portanto Fizemos a projeção Do Purple Boy E E a ideia Desta conversa Seria Tentarmos Ver Porque nós Estamos a falar Da animação Aqui em Moçambique A animação Aqui em Moçambique Está a dar os primeiros Passos Eu vou-vos dar um pouco O contexto De onde é que nós estamos Nós temos Bastantes talentos Em termos de Ilustração De pessoas Que Estão dentro Desta área Mas que a animação Ainda não é uma realidade Não é uma realidade Porque não existem condições Não existem condições De financiamento Não existe mercado Não existem perspetivas Acima de tudo Então as pessoas Ainda Os artistas Não Têm um pouco Receio De dar esse passo E também estão isolados Estávamos a falar agora Disso mesmo Que existe um pouco Esse isolamento Cada um faz O seu trabalho Em sua casa Isolado Não sabem Não têm motivação Não há grandes Plataformas Ou eventos Que permitam Essa troca De experiências Como existe na Europa E que de algum modo Vai motivando Todo esse Não gostaria de chamar Indústria Mas toda essa Criação Então A ideia Era Através de uma Partilha de experiências E desculpem Vamos ter de gerir Um pouco o tempo Aqui Tivemos Estas Escondidas Esta técnica toda Mas queria Ouvir um pouco De cada um De vocês Como é que foi O vosso processo De criação Vamos falar Destes últimos filmes O Purple Ball No caso do Alexandre O Pedro Do filme Que infelizmente Não conseguimos ver aqui Porque não faz parte Do pacote Mas gostaria Que também partilhasse Um pouco A tua experiência E o Fernando Do outro lado Digamos Do lado dos festivais Que nos consiga Passar a ideia De qual pode ser O papel dos festivais No impulsionar E na sustentabilidade Da animação Se calhar E tendo em conta Que acabámos De ver O Purple Ball Se calhar Começaria contigo Alexandre Ok Muito obrigado Eu pronto Para começar Também Acho que Acho que é importante Salientar Que No meu percurso Profissional A origem Dos festivais Teve uma grande Importância Para já Também Para Para seguir Uma linha Mais De cinema De autor Se não fossem Os festivais De cinema De animação Muito provavelmente Digo eu Não estaria A fazer Pelo menos O cinema Que faço O cinema De animação Que estou a desenvolver Nesses últimos anos Provavelmente Estaria A seguir Uma linha Vamos dizer Mais comercial Eu não sei Portanto O festival Teve uma grande Grande Influência Na minha vida Porque Também Foram graças Aos festivais Que houve Muitos Uma geração De autores Bastante Aborgada Também Em Portugal Mais ligada Também ao cinema De autor E Agora O mais 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 Em relação Ao Purple Boy Este projeto Começou A cerca De Vamos dizer 8, 9 anos Em 2011 Que Inicialmente Eu Foi Teve Teve Um Um Período De desenvolvimento Vamos dizer Assim Bastante longo Durou cerca De 5 anos E 3 anos Depois De produção Foi uma aventura Posso também Dizer Em termos De De produção Co-produção Foi um filme Produzido em Portugal Para um país Maioritário Temos produção Maioritária E Depois a França E a Bélgica Também Então foi um filme Em que Eu tive Que Estar A deslocar Com Uma Certa Frequência Mas também Em termos De Período De fabricação Do filme Eu tive Muito tempo Em casa E curiosamente Que a parte Da produção É a maior parte Do tempo Eu já estava A preparar-me Para o Para o Confinamento Então eu trabalhei Com muitas pessoas Seja cada Estúdio Do Bando a parte No Porto Eu trabalhei Com meus colegas A distância Ou com meus colegas Também De França Trabalharam No filme Então foi Houve muito Trabalho Que foi Feito Foi feita A distância E infelizmente Que deu Foi bastante Positivo Consegui 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 Controlar Consegui aprender Também muita 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 coisa Em relação A produção A produção Do filme Digamos assim Só Uma 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 Quando Estavas A desenvolver O filme Quando estavas A escrever Algo Pensavas Nos festivais Como 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 Essa Solução Para conseguires Fazer os filmes E se De algum modo Isso condicionou O teu processo Criativo Eu acho Que se não Existissem Festivais Também Acho que teria Muita dificuldade Em fazer O que eu faço Não Por muitas Questões Eu acho Para já O público O público Não Eu não digo Só o público Mas também Os profissionais Que estão mais ligados Eu identifico-me Bastante Com 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 esta Família Digamos assim De autores Não só em Portugal Mas também Internacionalmente Quer dizer Não é 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 Não há Vamos dizer Um nível De superioridade Quando falámos Até no outro No outro dia Estive a falar Com Fernando Galrito Estivemos a falar Sobre esse Esse aspecto Em que nós podemos Falar com uma Grande proximidade Com autores Que eu considero Assim como um Deus Como referência Como pessoas Que se não existissem Muito provavelmente Eu não estaria a fazer isso Então são pessoas Que realmente Quer dizer Sentem-se como Qualquer outra pessoa Que trabalha Com humildade Com amor Com paixão Não é Com aquilo que fazem Eu acho isso Acho isso Mais interessante Que muito Trabalhar Uma pessoa Fazer as coisas Que gosta de fazer Em qualquer nível De presunção Isso é Bastante interessante Outra coisa Que também gosto Imenso É A diversidade A diversidade Nas obras Na animação Acho que não existe Um mau filme Um excelente filme Quer dizer Eu acho que É muito interessante Quando nós podemos Ir a uma sessão Falamos mais propriamente De cursos das mitragens E ver uma sessão rica Em termos De forma De expressão Não é De forma De linguagem De forma De comunicar De comunicar Um tema Para mim É das coisas Mais interessantes E é o que Também Que ao longo Dos anos Eu comecei Eu comecei A trabalhar Na animação Na técnica De stop motion Isso na altura Em que eu conheci O Fernando Galvite Para ir Há mais de 20 anos Atrás E Mas depois Fui descobrindo Outros meios De expressão Que Consegui Adaptar-me Melhor E Realmente É algo Que eu acho Bastante Mais interessante É É A diversidade Sem dúvida Da forma Como uma pessoa Pode Se suprimir Para Para construir Um filme Pedro Se calhar Passávamos para ti De ouvir também Um pouco Do teu lado Um pouco Como é que foi A experiência Do teu filme Nesse sentido E Depois Também Um recurso De festival Não é Depois Também perceber O que é que isso Depois traz De volta Não é E estamos a falar De curtas metragens Sim Não estamos a falar Eu gostava de perceber Um pouco também A relação Com o lado comercial Disto Ou com o lado De sustentabilidade Disto Não é Porque Perceber Como é que se consegue Fazer um filme De animação E que papel É que os festivais Têm Para já Boa tarde Obrigado pelo convite O meu Procurso é um bocadinho Diferente Do Alexandre Eu comecei a fazer A animação Vindo de Fazer Bandazinhada E trabalho Muito com a ilustração E A animação Surgiu Um bocadinho Como continuidade Daquilo que eu faço Contar histórias E Aquivas E tudo mais Este Este filme Que o último filme Que eu fiz Que é o Assim Mas sem ser Assim É o meu Primeiro filme Eu tenho Seis Obras Já Curtas E é o meu Primeiro filme Que é com um tom Mais infantil Ou juvenil E E aí Mudou Um bocadinho Toda a perspectiva E Toda a abordagem Que tem existido E de forma Como começamos Para Esta curta Pelos festivais Um bocadinho Diferente Eu estava um bocadinho Mais habituado A tal local Como começando Com coisas Com coisas Mais Alturais Com Festivais Com Com o peso Um bocadinho Mais Um bocadinho Mais intelectual Artístico Etc E agora Vejo-me Num universo Mais infantil Juvenil E É um bocadinho Diferente Porque o filme Tem sido selecionado Em festivais Com um público Mais infantil Mais familiar E a própria abordagem A maneira como As pessoas E como Apreciam o filme E como veem O filme é completamente Completamente Diferente Eu vejo os festivais Como um veículo De divulgação Do meu trabalho E de Também Como o Alexandre Também de Partilha E de Conhecer Apreciar Aprender Com Outros autores Com outras Outras linguagens Com outras narrativas Com outras Outras expressões E para mim é sempre Muito entusiasmante Eu vou Muitas das vezes Vou mais como espectador Do que propriamente Como autor E Neste momento Vejo o filme Este filme Que foi É um filme Que foi feito Com o apoio Do ICA Com o Instituto Cinema Audiovisual Daqui de Portugal Foi Um tempo Assim muito Um apoio Muito financeiro Muito Muito Grande Foi Mas Foi suficiente Temos um filme Temos um filme Temos um filme O meu Orgulho Muito E A nível De questões Profissionais O próprio Eu estou Eu estou ligado Não só A criação De curtas-metragens Como também Estou ligado O ensino Dei aulas Dei aulas já Em uma ou outra Escola Que tem curso De animação E Se calhar o Galerito Também poderá Falar sobre isso Também Sobre o ensino Em Portugal Começa a surgir Escolas E Faculdades Em que a animação É um Curso E As saídas Profissionais São várias Porque nós Temos A proximidade Da Europa E a abertura De Roteiras Que existe Existe um Grande mercado Para animadores E técnicos E Concept artists Criadores De tudo mais Que tem-se Espalhado Tem-se Portugal Com um Grande talento Que tem-se Espalhado Pela Europa Pela Irlanda Por França Para a Alemanha Entre outros países E tem Efeitos de trabalhos Muito interessantes Alguns deles Sinto-me Muito Orgulhoso De dizer Que foram meus alunos Mas é A nível profissional Consegue-se Fazer coisas Agora com a pandemia Vamos ver Eu por exemplo Estou a trabalhar Numa produção De animação Em casa Estou a trabalhar À distância Com o realizador E com toda a equipa E pronto Vamos fazendo Mas Os festivais São Foi a tua pergunta A importância dos festivais Sem dúvida É grande Mas hoje em dia Temos também Bastantes Canais De comunicação E divulgação Com sites De internet Youtube Etc Etc Que conseguimos Divulgar De alguma forma O nosso trabalho Nem sempre Nem sempre temos Às vezes o retorno Público Que gostávamos Mas aos poucos E poucos Conseguimos Conseguimos Mostrar A divulgar O Vimeo Por exemplo Que é mais direcionado Para Trabalho mais artístico Etc E pronto Não sei mais O que é que dizer No fundo Obrigado Por sua contribuição Acho que Nós Antes Desta conversa Comentávamos aqui A partilhar Algumas ideias E o que surgiu É que De facto A educação É um dos pontos Ainda De stress aqui Ou seja Ainda não Não há cursos De animação Mas também Não há cursos Porque não há mercado Por isso Também Faz algum sentido Que isto ainda Seja assim No entanto E daí Nós estarmos A começar Um bocado Para o fim Tentarmos Fazer o Caminho inverso Tentarmos Perceber Como é que De facto Podemos Pode existir Essa sustentabilidade Seja ela Também financeira Que depois Motive O desenvolvimento De todos os outros Passos Nessa cadeia de valor Então Passando Se calhar Ao Fernando O que é que Tendo este festival Já há 30 minutos E sempre um dos pioneiros Nesse sentido Também Em Portugal O que é que O que é que tu vês Que pode ser O papel Dos festivais Até para Jovens Daqui Para os animadores Daqui Em conseguirem De facto Alavancar Um pouco Os filmes E talvez Até uma carreira Que a gente Carreira De nada Olá Boa tarde Obrigado também Pela iniciativa Boa tarde A todos Aí os presentes Se calhar Alguns Não sei se já nos encontramos Nós já tivemos Três vezes Aí em Maputo Também No centro Franco Moçambicano A passar Filmes de animação Entre eles Pelo menos dois filmes Nas várias sessões Que nós fizemos Dois desses filmes Eram do Pedro Brito Lembro-me que O Fado do Homem Crescido Teve inclusivamente Algum Não só sucesso Mas motivou muito A conversa Foi Foi um filme Que Não estou a dizer isso De que o Pedro está aqui Mas também De que o Pedro está aqui Mas foi um filme Que motivou alguma conversa Depois nas conversas Nas discussões Que se seguiram Às projeções Mas pronto Isto para dizer Que Das três Questões Que se falaram Aqui Podemos começar Pela dos festivais Festivais A formação E realização Ou produção Os festivais Na nossa Na nossa experiência E é uma experiência Que pode ser vista De dois lados De um lado Enquanto espectador Eu era relativamente jovem Tinha 16 anos Quando fui pela primeira vez A um festival de cinema Que aconteceu em Espinho É um dos festivais Mais antigos Que existem na Europa E até no mundo Que existe em Portugal E foi lá Que também Despertámos um pouco Também já um pouco Paralelamente ao festival Havia um programa De televisão Chamado Animação Feito por um senhor De Vasco Granja Que é o patrono Do nosso prémio Para o melhor filme Português Aqui na mostra E essas duas coisas Foram bastante importantes Para o desenvolvimento Do prazer Essencialmente Para outros olhares Para o cinema De animação Os festivais Têm uma característica Que normalmente Ou que nem sempre Os outros meios Têm Por um lado São filmes Que têm Alguma escolha E normalmente São escolhidos Por pessoas Que estão ligadas Ao meio Ou seja São filmes Que têm Um leque Relativamente largo Em termos de técnicas De temáticas Estéticas Até de países De origem O que faz com que O público Que vai aos festivais Se encontre com obras Que ou sabe Da sua existência E pode ir à internet Encontrá-las Ou então Se não souber Da sua existência O festival É capaz de ser Um primeiro passo Para os alertar Para a existência Desses realizadores Dessas técnicas E que depois As pessoas Depois do festival Podem inclusivamente Continuar à procura E se calhar Encontrar online Mas o festival Pode ser um ponto De encontro E de canalização Entre o público E novos olhares Sobre aquilo que é A arte em geral E neste caso Específico Do cinema de animação Depois Eu acho que O cinema de animação E também Ambos de alguma forma Falaram isso É também um espaço De encontro Entre o público E grandes autores Que normalmente Nós não temos À disposição E que o festival De alguma forma Promove esse encontro E pronto Falando da monstra E podia falar De muitos outros Festivais Houve pessoas Em Portugal Que conseguiram Encontrar-se Com o Petrov Com o Sei lá Grandes outros mestres O Schwitzkebel Da Suíça O Paul Drissan Canadianos Vários Portanto Ou seja Esse encontro Também só foi possível Podemos falar Podemos assistir Uma massa classe A um workshop Porque os festivais Também conseguem Ter essa capacidade De promover E de trazer as pessoas Ao encontro Do público Neste caso Às vezes Um público Mais especializado Mas que é Também um catalisador Para esse Para esse interesse Não é E nós Eu também faço filmes Às vezes Quanto é interessante Ir a um festival E a gente que está Um bocado decepcionado Já não faço mais filmes E de repente Começamos a ver De repente Encontramos-nos com O Pedro Brito O Alexandre Mas também Um outro realizador qualquer E quando saímos do festival Vimos cheios de ânimo De novo Para voltar a fazer obras Portanto Isso O festival É muito interessante Eu acho que há um terceiro aspecto Que também acho Que é muito importante E que no nosso caso Tem sido Importantíssimo E poderia falar Também do Sinanima Que é a criação De novos públicos Quase todos os festivais Nos dias de hoje Têm um espaço Dedicado ao público Mais infantil E juvenil Na sua relação Com os aspectos Do cinema De animação E por exemplo No caso da monstra Aquilo que nós chamamos A monstrinha Ou seja A monstra Dirigida aos mais novos Tem tido um crescimento Eu diria Maior Do que o público Do que o público Adulto Nós o ano passado Em que pudemos fazer O festival Normalmente Tivemos mais De 27 mil Crianças Que viram filmes De animação Por causa Do festival Este ano Não tivesse havido A pandemia E nós tínhamos Mais de 30 mil Inscrições Para virem ver O festival Ou seja O festival É também Desse ponto de vista Um espaço Onde podemos Ganhar novos públicos E as pessoas Nós não temos nada E acredito Que nós quatro Que estamos aqui E todos vocês Que estão aí na sala Não temos nada Contra a Pixar Nem temos nada Contra a Walt Disney E etc Mas temos Contra o facto De só vermos isso E eu acho Que o festival Tanto para o público Adulto Como para o público Infantil Como para o público Da família É um espaço Importante Para mostrar Que existem Muito mais coisas E por isso Eu acho Que Dou-vos os parabéns Que esta mostra É interessante E eu acho Que devem Mantê-la E ampliá-la até Porque ela é fundamental Para levar ao convívio De todos Não só Se calhar De quem está aí Que é mais especializado E mais sensibilizado Para o cinema De animação Mas também Para o outro público Levar outras coisas É fundamental Para fazer esse conhecimento Há um outro aspecto Que já foi aqui aflorado E que eu acho Que é muito importante E que a questão É um bocado dúbia Sempre Como a história Da galinha Quem é que nasceu primeiro Foi a galinha Ou foi o ovo E aqui A questão da formação É um pouco essa também Há experiências Em vários países Do mundo Estou-me a lembrar Por exemplo Do caso de Israel Em que toda Toda a comunicação E toda a publicidade E a maioria dos filmes Que eram feitos em Israel Para aí Há 20 anos atrás Eram feitos nos Estados Unidos Não havia animadores Em Israel Criaram uma escola Num departamento Um pequeno departamento Numa escola De belas artes Em Israel Depois foi criada Uma outra escola E de repente Especialmente A escola Que existe Em Na Esqueci o nome Da cidade Tornou-se O maior departamento Da universidade Há muita gente A fazer animação E hoje em dia Em Israel Toda a animação Que é feita É feita por alunos Que vieram dessa escola E que neste momento São profissionais Ou seja Por vezes A escola Também pode ser Ela o impulsionador Da produção Não é? Na escola onde eu dou aulas Na Esade das Caldas da Rainha Existem neste momento Três ou quatro Produtoras de vídeo Porque nasceu Há 15 anos atrás Um curso de cinema Um curso de animação E os jovens Que saem da escola Aquilo que fazem É Eu aprendi a fazer cinema Quero fazer cinema Quero fazer vídeo Quero fazer animação E criaram a sua própria estrutura Aí começaram a fazer vídeos Mais bem feitos Para as câmaras municipais Para as diferentes empresas E depois começam a fazer também As suas obras Naturalmente Mais autorais E eu acho que Essa questão da escola Não devemos esperar Que seja a indústria A pedir os profissionais Eu acho que os profissionais Podem ser eles também A empurrar O nascimento De uma indústria E a necessidade De haver mais animação Na televisão moçambicana Nas empresas Na comunicação E mais autores Que depois Voltamos ao princípio Que depois enviam filmes Para os festivais Que são filmes Mais autorais Porque normalmente As televisões Ou os grandes cinemas Nem sempre apresentam Esses filmes Mas que são fundamentais Para criar Não só uma linha Artística Também dentro de um país E o caso português Apesar de não termos Uma grande Como diria Uma grande quantidade De produção Porque o dinheiro Não é relativamente pouco Existe para a animação Agora não há dúvida nenhuma Que em termos artísticos A animação Faz parte Das artes Mais bem cotadas Internacionalmente Do nosso país De Portugal Se calhar Não estou a dizer Exagero nenhum Se calhar a arte Mais premiada Em Portugal É o cinema De animação Mais que as belas artes Mais que o cinema De imagem real Mais do que a dança Ou a música E isso Vem um pouco Destes dois lados Que é Começar a haver Uma série de pessoas Que querem fazer Filmes de animação E começam a fazer Os seus filmes Quase sem nada E ao mesmo tempo Obrigam o Estado Neste caso O ICA E aí Houve um trabalho Muito grande Dos profissionais Que se juntaram Numa coisa chamada Os caminhos Da animação portuguesa E de alguma forma Houve uma pressão Sobre o Ministério Da Cultura Neste caso O Instituto de Cinema E Audiovisual Que apoia O cinema de animação A criar E a pensar Exclusivamente Concursos Para o cinema de animação E inclusivamente Ainda com muito pouco De dinheiro E com pouco A criar também Um espaço Para as longas metragens E um apoio exclusivo Para as longas metragens De cinema de animação Portanto Ou seja Eu acho que Se nós conhecemos O meio Queremos fazer as coisas Também temos um bocado Que empurrar Os dois lados A indústria E os políticos Temos que pensar Sempre que os políticos São pessoas normais Como nós Nós não sabemos Nada de política Mas sabemos De cinema Ou de animação Então temos que lhes ensinar O que é que é preciso Para fazer cinema E para fazer animação Porque eles não sabem E em alguns casos E depois forem pessoas Mais atentas E sensíveis Dizem assim Epá Estes tipos estão aqui A mostrar trabalho Têm qualidade Pensaram isto E estão-nos a dizer Como é que se faz E depois Eu não tenho sensibilidade E deixo-me numa gaveta Fechada E aí Pronto Será as eleições Ou será a pressão Continuada Que é preciso fazer Ou então São pessoas com sensibilidade Dizem assim Epá Há aqui um grupo de trabalho Que já vi Que podem fazer coisas Que querem fazer coisas Vamos dar-lhes Alguma atenção E eu acho que Esta mostra É já um primeiro passo Para vocês dizerem Epá A gente pode fazer coisas E queremos fazer mais Epá E há o Neudo Que eu conheço melhor Que já faz coisas Também em 3D E começa a passar Em ANSI E em outros festivais Já passou na mostra Com os dois filmes Que ele fez Pronto E eu acho que Se começar a haver gente A fazer coisas Epá As coisas começam a ter A ser faladas E a ser vistas Portanto é É um bocado O que eu acho Sobre Sobre esta questão Da importância Dos festivais Como motivadores Das pessoas Todas elas Quem está montando Quem decide Mas também Quem está ajusando Quem faz Quem pensa E essencialmente Depois há o grande público Também temos que ter Quando vocês fizerem a mostra Essa sala tem que estar Sempre cheia De gente E isso é preciso É preciso Leva muito tempo Não é Nós começámos Com 2.500 pessoas Em 2.000 Não é O ano passado Tivemos quase 70.000 pessoas Nas diferentes Atividades Que o festival faz Mas pronto Mas levámos 20 anos A fazer isso Não era um dia para o outro Mas pouco a pouco Cria-se um hábito Não é O Gil Vicente Ao princípio Se calhar não estava cheio E agora o pessoal Vai lá ver O pessoal Aí de Maputo E não só tocar Não é Pronto Portanto Muito obrigado Acho que Tocaste em pontos fundamentais Que existe Na criação do público A questão da educação E formação Como Impulsionador Também De A criação De fazer as coisas Que é para depois Também O mercado Também se cria assim Isso está a acontecer aqui Já agora Para o próximo momento Está a acontecer aqui Do lado, digamos Comercial As animações Começam a solicitar Pessoas e técnicos Que ainda existem Pouco Mas que E que na sua grande maioria São autodidáquias Mas que Por si próprios E com esta exigência Do mercado Começam agora A ter alguma Alguma rentabilidade Disto E outras pessoas Começam-se a interessar E isto é a parte Que se dá Da profissão Mas Eu acho E esta Mostra aqui Esta extensão Isto que estamos aqui A fazer É de facto Um dos primeiros passos Que vai de facto Faz muito tempo Mas tem de ser feito É a criação E se calhar Até sair desta sala Se calhar Até sair desta sala Se calhar Para o ano Faremos isso Começaram a fazer as Antigações Até Às pessoas Já que Ainda Não há muita gente Com a cultura De sala de cinema Mas isto é normal Aconteceu em todo o lado Agora Talvez Como só tenho 10 minutos 7 minutos e 42 Estava-me a dizer Acho que pensava Uma última Uma última pergunta Uma última Para todos Que era Para os criadores O que é que têm a dizer A última mensagem De uma forma Suicita O que é que diriam Para Como mensagem Keep going Quer dizer Não desisto Se calhar Mas começando Dando a volta Outra vez Começando A chance Se calhar De uma maneira rápida Por favor É assim Um bocado Pela minha experiência Profissional A perseverança É um aspecto Bastante importante Isso claro Existe É preciso É preciso Ter muita força De vontade Querer Ter Ter gosto Ter paixão Por aquilo Que se faz Estamos a falar Do cinema De animação No início No meu No meu ponto de vista Pessoal Houve Agora pronto O Purple Boy Acaba por ser O meu primeiro filme Profissional E quando digo Profissional Com financiamento Português Francês Isabel Mas antes Houve 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 Bastante trabalho Em termos De Para Para conseguir Fazer Os meus filmes E cheguei a fazer Muitos projetos Mas quase Sem Sem financiamento Então é É muito importante Seja na área De animação Na área De ilustração Também Então é algo Que eu Que eu Defendo Que é a questão Da perseverança E de acreditar Em No desenvolvimento Desse Desse Prazer Que é Desenvolver Projetos Ligados à animação Bom O que eu posso dizer É que eu Comecei a trabalhar A animação Sem qualquer tipo De formação O que eu gostava Era de desenhar Era o que Não tinha Quando eu comecei A trabalhar Em animação Salvo erro Foi Em 93 94 Em que tirei Uma pequena Formação Foi uma das primeiras Que existiu em Portugal Mas foi muito curto E aprendi pouco E depois Fui aprendendo Com pequenas experiências E essas experiências Abriram uma porta Para poder trabalhar Numa produtora Que é a anima nossa Por qual fiz este filme Comecei a fazer Comecei por trabalhar Em storyboard E depois comecei a ser A limpar desenhos Depois comecei A fazer Artes finais E intervalos E aos poucos e poucos Fui avançando E avançando Sempre com vontade De aprender E aprendi bastante Aprendi Com grandes profissionais Aqui em Portugal O Armando Teixeira Que já Nasceu O Zé Miguel Ribeiro O Manu Que era um Brasileiro Eu tinha uma experiência Incrível E fui aprendendo Com eles Como basicamente Eram os meus mestres E fui aprendendo Aos poucos Com poucos Poucos e poucos Mas continuo Com aquilo que sim E tenho sorte De poder ser eu A transmitir Aquilo que aprendi E aprendi E transmiti Às pessoas Às meus alunos E às pessoas Com quem trabalha Que de alguma forma Ainda consigo transmitir Alguma coisa Hoje vejo Principalmente Em malta muito nova A meter as mãos Na massa A fazerem A arranjarem Programas E softwares Gratuitos Open source E a fazerem Experiências Eles próprios Em casa A mostrarem A os amigos A meterem No Youtube A meterem No Instagram Pequenos vídeos De 5 10 segundos E vejo ali Talento E vontade E fazer coisas Obviamente Dali Para Para ser profissional É um grande passo ainda Mas Sei de quem Compre Estes pequenos vídeos De repente Criou uma linguagem Criou A sua expressão E Uma entidade Uma marca O contactou Para fazer A gestão Animada Da sua página No Instagram Por exemplo Se é uma história assim E as coisas Às vezes Surgem Quando nós Temos vontade E quando Temos perseverança E vontade De fazer as coisas E ganhamos Fundos Também Ao fazer aquilo Que gostamos Acima de tudo Isto Eu acho que Eles disseram O essencial Que é perseverança Resistência Não ficar à espera De os outros Se temos coisas Para dizer Começar a fazer Pronto O Pedro falou Agora Hoje em dia Online Tu tens muitas Informações também Começares a fazer As tuas pequenas coisas Porque isso Ajuda-te Não só a criar Também Hábitos de fazer Mas também Começas a poder Mostrar aos outros Coisas que Eles possam ter interesse Essencialmente Ter paixão E prazer Eu acho que Uma coisa que se faz Sem prazer O público nota Quando olha para os filmes Olha para o ecrã Percebe que aquilo Não foi feito Com paixão E com prazer Eu acho que Essencialmente Essas são as três Grandes coisas Resistência Presverança Paixão E prazer Em fazer as coisas E nunca E nunca desistido Essencialmente Muito obrigado A vos três Obrigado pelo convite Muito obrigado Obrigado também Tudo bom para vocês E boa amostra Vamos continuar Muito obrigado 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 por estar Me dizendo Eu sou o que não ter A gente sempre Para falar Muito Obrigado Para a próxima A gente só Mas Até uma A próxima Continuação E muito obrigado Obrigado Muito obrigado Obrigado pelo convite Obrigado E bom trabalho Para vocês Tudo bom Até breve Muito obrigado Um abraço a todos Assim Em jeito de resumo Se calhar Só É um primeiro passo Parece-me Como podem ver Acho que Uma das coisas Que se pode tirar daqui É precisamente Esta Esta perseverança Esta resistência Esta necessidade De continuar Não é Não é Não é um percurso fácil Nós estamos a dar Eu acho Um Dos primeiros passos Neste Neste meio Ainda temos muitas portas Por abrir Ele levantou esta ideia De quer dizer Das pessoas Como podem ver O Pedro É autodidata Não é Quer dizer É uma pessoa Que não teve Grande formação Começou Foi fazendo Uma porta abre a outra Palavras dele Não é E as coisas vão acontecendo É preciso É É fazer Também Não é E acho que Pronto Acho que Se alguma coisa Levem daqui Espero que seja um pouco isso Não é Quer dizer que Que Há um mundo lá fora Há uma oportunidade Para quem quer fazer animação E Pronto É pá E muito obrigado Por terem vindo Aplausos